Olá, sou o professor Catian, do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Resolução de questões de matemática nível médio e nível superior. Banca Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. As inscrições para o concurso dos Correios encerram-se no dia 28 de outubro de 2024. Ação avial de matemática da banca IBFC. Nós vamos resolver 16 questões recentes da banca. As provas dos Correios estão previstas para o dia 15 de dezembro de 2024. Cliquem na descrição desta videoaula, links de provas recentes aplicadas pela banca, editais publicados no dia 9 de outubro e playlist com videoaulas de matemática. Vamos para a análise dos conteúdos de matemática. Conteúdos comuns para os cargos de agente de Correios Carteiro nível médio e cargo analista de Correios nível superior. Números inteiros, operações e propriedades, múltiplos e divisores, aplicações em problemas. Números racionais, operações e suas propriedades, problemas envolvendo as quatro operações na forma fracionária e decimal. Números e grandezas proporcionais, razões e proporções, divisão proporcional, divisão em partes diretamente e inversamente proporcionais, regra de três simples e regra de três composta. Porcentagem, juros e descontos simples, juros, capital, tempo, taxa e montante. Funções do primeiro e segundo grau, aplicações em problemas, incluindo equações do primeiro grau e equações do segundo grau. Sistema de medidas decimais e não decimais e sistema monetário brasileiro, aplicações em problemas. Atenção, observação. Nos conteúdos publicados não constam raciocínio lógico, capitalização composta, geometria, incluindo volumes, perímetros e áreas, sistemas lineares, estatística descritiva simples, probabilidades, problema de contagem, trigonometria, logaritmos, progressão aritmética e progressão geométrica. Acreditamos que a banca deverá rever esses conteúdos. Vamos aguardar o pronunciamento da banca. Então, vamos comentar 16 questões recentes da banca IBFC. Questões de nível médio e nível superior. Antes, comentários sobre as provas. Nível médio, língua portuguesa, matemática, noções de informática, conhecimentos gerais, código de conduta, ética e integridade. Total de questões serão 50 questões. Pontos por questões. Pontos por questões. Língua portuguesa, dois pontos. Matemática, um ponto e meio. Ou seja, 15 pontos. O candidato tem que fazer questões no mínimo por disciplina. Vejam, 12 no mínimo de língua portuguesa. Matemática, seis. E no total, 30 pontos. No nível superior, matemática, serão cinco questões. 0,5 por questões. Portanto, total máximo, 2,5. Tem que acertar no mínimo duas questões. Da mesma forma, o mínimo exigido para ser aprovado, 30 pontos, tendo o mínimo em cada disciplina. Então, muito cuidado com essa análise. Questão número 1. Uma função do primeiro grau é definida como f de x igual a x mais b, sendo a diferente de zero e a e b contido nos reais. Se f de menos 2 é menos 2 e f de zero é igual a 1, qual que é o valor de f de t menos 1? Então, antes, nós temos que escrever, determinar os valores de a e b da função, utilizando essas duas informações. Ou seja, quando x for menos 2, a imagem é menos 2. Então, f de menos 2 é igual a menos 2. Substituindo, menos 2 vai ficar menos 2. A mais b é igual a menos 2. F de zero é 1, significa que x é zero. Portanto, a vezes zero mais b é igual a 1. A vezes zero é zero, então b é 1. Já temos o valor do coeficiente b, termo independente da função. Substituindo aqui, eu tenho menos 2a mais 1, igual a menos 2. Logo, menos 2a é igual a menos 2 menos 1. Então, somando aqui, eu tenho menos 3, multiplicando por menos 1, a vale 3,5. Então, nós temos o valor do a e o valor do b. Logo, a função f de x é 3,5x mais 1. Agora, vamos calcular o f de t menos 1, substituindo x por t menos 1. Substituindo aqui, eu tenho 3,5 multiplicado por t menos 1, mais 1. Distribuindo 3,5, eu tenho 3,5t menos 3,5 mais 1. Como o mínimo aqui é 2, eu tenho, então, f de t menos 1 é 3,5t menos 3,5 mais 2,5. Efetuando isso aqui, eu tenho menos 1,5. Então, a função f de t menos 1 é 3,5t menos 1,5, que é exatamente a alternativa letra A. Questão 2. Se A é 2, B é 4. Quanto que vale a operação? 1 dividido por A menos 1 dividido por B. Então, vejam, se A vale 2 e B vale 4, se eu substituir aqui, eu vou ficar 1,5 menos 1,4. O mínimo múltiplo aqui é 4, dividido por 2, vezes 1 dá 2. 4 dividido por 4 dá 1, vezes 1 dá 1. Então, fica 2 menos 1. Portanto, 1 quarto. Exatamente a letra A. Questão número 3. Lembrando que nós temos aqui, nesta videoaula, questões de nível médio e nível superior. O senhor Luiz comprou um terreno de 300 metros quadrados, onde 20% desse terreno será reservado para a plantação. A parte que restou, que sobrou, ele irá dividir em 3 partes, com a mesma área. O valor de uma dessas áreas em centímetros quadrados é D. Então, vejam. 20% de 300 metros quadrados, eu vou fazer aquela dica. Corta dois zeros. Esse D é uma multiplicação. Quando eu multiplico porcentagem vezes um valor real, vai dar um número real. Então, cortando aqui, dois zeros, temos exatamente 20 vezes 3, que dá 60 metros quadrados reservado para a plantação. O restante dos 300 metros quadrados, que vai ser 300 metros quadrados menos 60 metros quadrados, dá 240 metros quadrados, vai ser dividido em 3 partes. Portanto, cada parte vai ser 240 dividido por 3, que dá 80 metros quadrados. Logo, isso aqui eu tenho que transformar em centímetros. Se eu estou em metros quadrados, se eu estou em metros quadrados, centímetros quadrados, eu tenho que multiplicar metro, decímetro, centímetro. Como aqui é medida de área, eu tenho que multiplicar por 100 e por 100. Portanto, multiplicamos por 10.080 metros quadrados, vezes 10.000 centímetros quadrados, vai dar 800 centímetros quadrados. Letra A. Questão número 4. Sérgio, Renato e Luciano ganham um prêmio em uma rifa no valor de 6 mil reais. A divisão desse valor foi de tal modo que Sérgio recebeu 1.100 reais. Então, definir isso, 1.100 reais. Luciano recebeu 2 quintos do valor total do prêmio. Após os pagamentos de Sérgio e Luciano, o que sobrou foi dado a Renato. A razão que representa o quanto do valor total Renato recebeu é... Então, veja, Sérgio, 1.100 reais. Luciano, 2 quintos de 6 mil. 2 quintos vezes 6 mil. 2 vezes 6 mil dá 12 mil, divide por 5. Então, Luciano recebeu 2.400 reais. Sérgio, 1.100 reais. Portanto, o restante é de Renato. 6 mil menos 2.400 menos 1.100, que dá 2.500. A pergunta é... Esse 2.500 representa que fração em relação ao total? Basta fazer 2.500 dividido por 6.000. Corta dois zeros, 25 sessenta avos. Simplifica por 5. 5 doze avos, letra C. Vejam, carinha alegre. Questão recorrente da banca IBFC. Sempre está aparecendo questões semelhantes. Portanto, muita atenção. Não podemos errar. Questão 5. Numa academia, 45 frequentadores gostam de natação. Então, nós temos aqui, 45, natação. 60 gostam de ginástica. 18 gostam das duas modalidades. Nessas condições, o total de frequentadores dessa academia que gostam, pelo menos, uma das duas modalidades. Então, uma ou duas. Vejam, nós vamos fazer essa questão aqui utilizando o diagrama de Venn. Facilita a visualização ao invés de fazer cálculo simples. Então, eu tenho conjunto natação, ginástica e aqueles que gostam dos dois, que é a intersecção no diagrama de Venn. 18 gostam das duas. Portanto, 18 está aqui. 45 gostam de natação, só que já temos 18. Então, 45 menos 18, 27. Então, eu tenho 27 que gostam só de natação, 18 que gostam das duas modalidades e 60 gostam de ginástica. Então, 60 menos 18, 42. Portanto, 42 gostam só de ginástica, 27 só de natação, 18 gostam das duas modalidades. Portanto, a pergunta é, qual o total de frequentadores que gostam pelo menos uma ou duas? Então, somando 27, 18, 42, eu tenho exatamente 87 frequentadores que representam a letra B. Olha a figurinha aqui. Questão recorrente sempre está aparecendo questões semelhantes. Não podemos errar questão semelhante a esta. Cuidado! Questão 6. Paulo vai pagar uma dívida de R$ 3.600,00 em atraso. E o valor cobrado de juros será igual a 20% de 80% da dívida. Nessas condições, o valor da dívida que Paulo deverá pagar é igual. Então, veja, 20% de 80% significa que eu devo calcular a multiplicação. Então, veja, os juros é 20% de 80%. Só que eu posso fazer esse cálculo aqui direto. 20% de 80%, utilizando aquela dica, corta dois zeros, vai dar porcentagem, porque aqui é porcentagem vezes porcentagem. Corta dois zeros, fica dois vezes 18. 16% de multa. Portanto, Paulo vai pagar 100% mais 16%. Vai pagar 116% da dívida, que é de R$ 3.600,00. Então, não precisa fazer regra de 3 simples. Pessoal, questões de porcentagem em concursos públicos são questões simples e rápidas. Então, vejam, 116% vezes R$ 3.600,00. Dica, corta dois zeros. Só que aqui é porcentagem vezes um valor real, dinheiro. Então, vai dar dinheiro. Corta dois zeros, fica 116 vezes 36. Vai dar reais. R$ 4.176,00, que é a alternativa letra B. Então, questões de porcentagem simples. Em concursos públicos, não precisa fazer regra de 3 simples. Olha a carinha alegre, questão recorrente. Não podemos errar. Essa questão sempre semelhante tem quase todas as provas da banca IBFC. Não podemos errar. Questão 7. Função quadrática. Lembrando que, no conteúdo publicado pela banca, nós temos função do primeiro grau e função do segundo grau. Cuidado! Nós vamos gravar outras questões, outras videoaulas, com questões de função do primeiro grau e função do segundo grau. A função quadrática, que é a função do segundo grau, é definida assim, x² menos 2x mais m. Ou seja, é uma sentença do segundo grau. Portanto, função quadrática. Possui duas raízes iguais quando os valores do número m forem iguais. Então, se eu igualar isso aqui a zero, eu tenho as raízes da função quadrática, que pode ser duas raízes diferentes quando o delta for maior do que zero. Duas raízes iguais quando o delta for igual a zero. E nenhuma raiz real quando o delta for menor que zero. O delta é b2 menos 4ac. Então, se a função quadrática tem duas raízes reais solicitadas, b2 menos 4ac é igual a zero. Onde a é 1, b, nesse caso, é menos 2m, c, m. Substituindo aqui, eu tenho menos 2m quadrado menos 4 vezes 1 vezes m igual a zero. Elevando-se aqui ao quadrado, vai dar 4m quadrado menos 4m igual a zero. Posso colocar 4m em evidência. Então, vai ficar esse fator 4m multiplicado por m menos 1. Então, eu tenho aqui 4m é zero. Daqui, tiro que m vale zero. 4 vezes zero é zero. Então, m é zero. Se m é zero, eu já anulo a primeira alternativa e a alternativa c. Temos somente duas respostas. Ou, esse outro fator aqui igual a zero. m menos 1 zero. m igual a 1. Portanto, quais são os dois valores de m para que o delta dê zero? m igual a 1, m igual a zero, letra d. Questão seguinte, 8. Ana gastou 40% de 3 quartos do seu salário. Questão semelhante. Ele pode colocar 40% de uma porcentagem ou 40% de uma fração. Questão idêntica anterior. E ainda restou 1.260. Desse modo, o salário de Ana é, logicamente, tem que ser um valor superior a 1.260 reais. Então, veja, 40% de 3 quartos do salário, esse d aqui é vezes. Então, fica 40%, vou colocar em forma de fração, vezes 3 quartos de x. 40 dividido por 4 dá 10. Portanto, 10 vezes 3, 30 centésimo. 30 centésimo é 30%. Então, 40% de 3 quartos é 30%. Logo, resta quanto? 70% de x. 70% de x é o resto. Então, o que nós podemos fazer? 70% vezes x é igual a 1.260. Passa esse 100 multiplicando, fica 70x igual 126 mil reais. Aumenta dois zeros, né? Então, não precisa nem simplificar. x vai dar 126 mil dividido por 70 que dá exatamente 1.800 reais. Alternativa letra D. Olha a carinha importante. Questão recorrente. Questão que sempre está aparecendo em concursos da banca IBFC. Não podemos errar questões semelhantes. Questão 9. Ao racionalizar o denominador da fração 4 dividido por raiz cúbica de 2 obtemos racionalizar o que que é? Tirar esse denominador que é irracional. Tornar essa fração racional no denominador. Só que agora aqui tem que tomar muito cuidado. O fator racionalizante aqui, como aqui é a raiz cúbica, eu tenho que multiplicar por uma outra raiz cúbica. 2 elevado a 1. Eu multiplico por raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Em cima, embaixo. Por quê? quando eu multiplico isso aqui, soma o expoente 1 com o expoente 2. Então, vai ficar o quê? 4 raiz cúbica de 2 ao quadrado, somando esse expoente aqui, 1, com 2 da raiz cúbica de 2 ao cubo. Como é raiz cúbica elevada ao cubo, sai fora, desaparece a raiz. Então, fica 4 raiz cúbica de 4 dividido por 2. Simplifica por 2, 2 raiz cúbica de 4, que é a alternativa letra B. 10. Simplificando a equação Y igual a menos 1, 243, avos elevado a menos 2 quinto. Então, vamos lá. Essa fração elevada a um expoente negativo faz o inverso da base elevado ao expoente positivo. Então, fica assim. O inverso de menos 1, 243 avos é menos 243 avos e troca o sinal do expoente. Então, fica assim. Menos 243 elevado a 2 quintos. esse 243 eu posso fatorar. É menos ou melhor, vamos transformar isso numa raiz. Esse 5 vai ser o índice e esse 2 é o expoente. Então, menos 243 elevado a 2 quintos é uma raiz. Esse denominador fica sendo o índice e esse 2 fica sendo o expoente. Agora sim. Vou fatorar isso aqui. Como é elevado ao quadrado, isso aqui vai dar positivo. Esquece o sinal. Então, vai ficar mais 3 elevado a 5. 243 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 3 elevado a 5 elevado a 2 vai dar 3 elevado a 10. Como eu tenho raiz quinta, posso simplificar aqui e vai dar simplesmente 3 elevado ao quadrado que é exatamente 9 representado pela letra A. Questão número 11. Para ir de uma cidade A até uma cidade B, Marcos dirigiu seu automóvel com velocidade média de 60 km por hora durante 6 horas ininterrúpidas. Primeira informação. Para voltar de B para A, aumentou a velocidade de 60 mais 20 km. ou seja, a velocidade passou para 80. Portanto, nessas condições, o tempo gasto para voltar à cidade A foi, logicamente, se ele aumentou a velocidade, o percurso ao mesmo, ele diminuiu. Com certeza. Então, já podemos até anular isso aqui e anular. Então, veja, é uma regra de três simples. Km rodado por hora, horas. 60 km gastou 6 horas. se ele aumentar para 80 X, grandezas inversamente, proporcionais. Setinha para cima, setinha para baixo. Posso cortar zero com zero, como é grandezas inversamente, 8X igual a 36. 36. X, que é o tempo em horas, vai ser 36 dividido por 8 que dá 4 horas e meia. Como ele gastou para ir 6 horas, então, ele diminuiu o quê? 1 hora e meia. 1 hora e meia, 90 minutos a menos. Concordam? Ele gastou 6 horas para ir, 4 horas e meia para voltar. Portanto, 6 horas menos 4 horas e meia dá uma diferença a menos de 1 hora e meia. 1 hora e meia, 90 minutos. Letra A. Olha a carinha alegre. Questão importante, recorrente. Sempre tem questões desse tipo, regra de 3 simples, questões da banca IBFC, tanto para nível médio como para nível superior. Não podemos errar. 12. Na empresa ABC, a equipe de televendas conta com 15 funcionários que realizam 4.200 vendas por mês. observarão, a regra de 3 composta. Para o próximo mês, a empresa irá adicionar aos 15, 12 novos funcionários, ou seja, vai passar para 27, que iniciarão seus serviços no início do primeiro dia útil do mês. então, vejam, considerando o mês com 20 dias úteis desses 15 funcionários, né, a sinalha alternativa que apresenta em quantos dias úteis a equipe de televendas, na outra situação, com todos os funcionários trabalhando, efetuará 4.914 vendas. Então, de 4.200 aumentar para 4.914 só que aumentou para 27 funcionários. Vamos lá. Regra de 3 simples sem setinhas. Pessoal, dá sempre certo, não duvidem. Então, vejam, funcionários vendas dias o que é causa o que é efeito. Efeito é o resultado. Tem que ter funcionários trabalhando dias para fazer determinada quantidade de vendas. Portanto, sempre coloquem o efeito bem sempre no final. Se eu tenho três colunas aqui é vendas. funcionários e dias são as duas causas. 15 funcionários 20 dias 4.200 vendas. Porque aqui está dizendo que considerando o mês com 20 dias. Cuidado, não é 30 dias. se aumentar 12 passa para 27 quantos dias x 4.917 vendas. Se não vou utilizar setinha produto das causas diretamente proporcional ao efeito. a variável está aqui. Então, vou multiplicar assim, 27 vezes x vezes 4.200 cruzando. Coloca 27 vezes x vezes 4.200 igual 15 vezes 20 vezes 4.914 como aqui eu tenho vai dar número inteiro olha 11 eu vou cortar só um zero pronto multiplicando isso aqui não precisa simplificar mais porque vai dar número inteiro vai dar 11.340 x multiplicando 15 vezes 2 vezes 4.914 dá 147.420 essa divisão ou da 11 ou da 13 ou da 15 ou da 14 147.420 dividido por 11.340 dá exatamente 13 dias representando letra B questão de regra 3 composta tanto para nível médio como para nível superior é questão recorrente olha a carinha novamente alegre então vejam não podemos errar questões de regra de 3 composta sem utilização de setinha para cima setinha para baixo não podemos errar regra de 3 simples e regra de 3 composta são questões de nível médio e de nível superior 13 novamente uma outra questão recorrente em 10 dias 20 pedreiros levantaram 200 metros quadrados de um muro total total de dias necessário para que 6 pedreiros trabalhando no mesmo ritmo levantem 30 metros quadrados de um muro é igual novamente uma regra de 3 composta sem setinha para cima e setinha para baixo o que é causa dias pessoas é sempre horas por dia é sempre causa o efeito é o resultado de trabalhadores trabalhando durante dias levantando um muro portanto muro metragem quadrada é o efeito dias e pedreiros são as causas tranquilo 10 dias 20 pedreiros 200 metros quadrados 6 pedreiros 30 metros quadrados x dias produto das causas diretamente proporcional ao efeito a variável está aqui então vou começar a multiplicar assim posso cortar dois zeros importante se quiserem simplificar pode simplificar aqui então fica assim x vezes 6 vezes 20 10 vezes 20 vezes 3 dá para simplificar simplifica corta 20 corta 20 6x igual a 30 poderia até ter simplificado x 30 dividido por 6 brilhantemente vocês encontram que x vale quanto 5 dias letra b olha a carinha importante recorrente não podemos errar questões de regra de 3 simples tanto questões para a prova nível médio como para nível superior não podemos errar questão 14 serviço de obra de uma prefeitura pavimentou um quinto de uma avenida num primeiro dia de trabalho um quinto que é 1 sobre 5 pavimentou um quarto do restante no segundo dia e ainda faltam 13.500 metros então são três etapas primeiro dia um quinto segundo dia um quarto do que restou terceiro dia 13.500 se o custo por metro da pavimentação custa 72 reais o custo para pavimentar toda a avenida é igual então vejam vamos lá organizar primeiro dia um quinto logo restou quanto quatro quintos correto um quinto restou quatro quintos no segundo dia um quarto do restante então um quarto de quatro quintos esse d aqui é uma multiplicação um quarto vezes quatro quintos simplifica corta corta então no primeiro dia foi um quinto no segundo dia foi um quinto e no terceiro dia ou melhor ainda falta então a terceira etapa então fica assim x é o total um quinto x mais um quinto x mais 13.500 mínimo é cinco então vai ficar cinco x igual x mais x multiplica por cinco dá 67.500 corta corta 5x menos x menos x 67.500 efetuando isso aqui vai dar 3x igual a 67.500 portanto a avenida toda tem 67.500 metros dividido por 3 que dá exatamente 22.500 metros a extensão toda da avenida cada metro quadrado custa 72 reais portanto 72 reais vezes 22.500 dá 1.620 620 reais letra D olha a carinha importante recorrente questão que sempre aparece nas provas da banca IBFC tanto em provas nível médio como nível superior não podemos errar se vocês querem gabaritar muita atenção nesta videoaula 15 João gastou 20% desse olha aqui 20% de 50% do seu salário com presente para seus sobrinhos se o salário de João é 1.600 reais então o valor gasto por João com presente para seu sobrinho foi então vejam vamos calcular não precisa fazer duas contas basta fazer um cálculo só 20% de significa 20% vezes 50% porcentagem vezes porcentagem continua porcentagem usa a dica corta dois zeros dá quantos porcento 10% então 20% de 50% é 10% dos brinquedos portanto quanto ele gastou de brinquedos 10% de 1.600 não precisa fazer regra de três simples eu estou sempre comentando façam os cálculos direto que facilita e ganha tempo utiliza a dica corta dois zeros fica como é porcentagem vezes dinheiro dá dinheiro então 10 vezes 16 em brinquedos João gastou 160 reais que na realidade nós poderíamos ter até cortado esses valores aqui né letra C olha novamente a carinha importante recorrente sempre tem questões de porcentagem tanto para nível superior como a nível médio questões que não podemos errar se vocês querem gabaritar prestem atenção nesta videoaula 16 uma loja vende uma de suas camisetas por 85 reais cada já com desconto de 15% do valor original o valor original dessa camiseta é logicamente tem que ser superior a 85 reais pessoal eu esqueci de fazer um comentário a banca IBFC coloca sempre questões com alternativas fora do normal então por exemplo essas duas alternativas está totalmente incorreta se o desconto foi de 15% o produto não pode ser 180 reais observe aqui é 110 então veja se a camiseta custa 85 reais e tem um desconto de 15% significa que em porcentagem a camiseta custa quanto? 85% essa questão de desconto e aumento vocês podem fazer direto não precisa fazer toda essa parafernalha minha aqui tá certo? 85% é 0,85 vocês podiam fazer a dica do cortar zero ou então se eu chamar de x o valor da camisa que vai ser maior 85% menor que as alternativas então 0,85x igual a 85 reais 85 reais dividido por 0,85x vale quanto? 100 reais letra olha a carinha importante e recorrente questões que sempre está caindo na banca IBFC questão de desconto desconto e também questões que envolvem aumento muita atenção desconto e aumento então essa continha que vocês podiam fazer direto faz assim 85 reais desconto de 15 vocês vão fazer a conta o que? 85 reais dividido por quanto? pela porcentagem que é 0,85 se fosse aumento de 20% vocês vão dividir o mil reais dividido por quanto? aumento de 20% vai ser 1,20 o resultado sai direto sem necessidade de fazer toda essa parafernalha minha questões recorrentes da banca IBFC gostaram? efetuem suas inscrições no canal ativem o sininho dê um like continue no canal e cliquem na playlist IBFC link na descrição desta videoaula lembrando que os dois editais estão na descrição da videoaula também nós temos provas da banca IBFC na descrição da videoaula e se possível vocês compartilhem com seus amigos divulgando o meu trabalho estritamente gratuito ou se vocês quiserem colaborar chave pix está aqui ao lado um grande abraço bons estudos e até as próximas videoaulas e até as próximas Obrigado.